Saulo Spinelli da Rádio Tropical, após o primeiro jogo na sua avaliação, qual o setor mais carente do elenco? Boa noite, boa noite a todos. Primeiro, dar os parabéns ao nosso elenco. É um elenco muito qualificado, em poucos dias de treinamento, nós conseguimos, eles conseguiram na verdade assimilar aquilo que a gente quer, o que a gente pretende passar para eles, de uma nova formação tática, de um novo modelo de jogo na verdade, não é fácil, não é fácil esse entendimento, precisamos de ajustes, mas com o entendimento deles e com a inteligência desse elenco, eu tenho certeza que a gente vai conseguir fazer um sistema equilibrado, principalmente no defesa, meio campo e ataque, enfim, um Santa Cruz com muito poderio, tanto ofensivo como defensivo, então é lógico, é muito mais fácil você trabalhar em cima de vitórias, dou os parabéns ao elenco justamente por isso, foi um jogo muito difícil, a gente tinha estudado a equipe do Vitória, de um jogo treino que eles fizeram contra o Botafogo da Paraíba, foi totalmente diferente como eles jogaram hoje, uma equipe que veio, se defendeu, se defendia o mais rápido possível, entrava no campo defensivo deles com duas linhas ali, e nós fizemos bastante o balanço, tivemos oportunidade pelos lados, insistimos bastante, como eu disse, falta ajuste, mas trabalhar em cima de vitórias, eu acho que facilita mais, em cima de pouco tempo que nós temos também, é passar o entendimento para eles, ver os vídeos dos jogos que a gente realiza, para poder ajustar aqui e ali, e se tornar uma equipe bem compacta em todos os setores. Pergunta do Irânio do Silva, Rádio Clube. Brigatti, qual a sua avaliação no jogo de estreia especificamente? Um jogo que me agradou, nós tivemos um poderio em relação ao domínio do jogo, da posse de bola, conseguimos, eu acho que nós erramos um pouco, pecamos um pouco no passe, principalmente nessas bolas longas, insistimos demais no primeiro tempo, mas isso, até porque os nossos alas conseguiam, do lado contrário, ter uma superioridade ali, mas a gente precisava trabalhar um pouco mais a bola, para depois sim, ser a surpresa na bola lateral. Eu acho que fiquei feliz pelo primeiro encontro, nós tivemos pouquíssimo tempo para trabalhar, e como já disse, acho que o entendimento deles e a aceitação foi o ponto-chave, o ponto forte, e está de parabéns a todos, principalmente por essa vitória de início do campeonato. Pergunta do João Vítor Amorim, da Rádio Jornal. Brigatti, pela apresentação do seu time no jogo, que ponto você mais vai trabalhar nesse período para a próxima partida? A imposição em cima do adversário, mas você fazendo o balanço, você tendo uma superioridade numérica, principalmente dos lados, trabalhar bastante a bola, ter essa posse de bola, e só com o tempo, só com os treinamentos, só com os jogos, que a gente vai poder adquirir isso. Eu fico feliz, porque tem uma equipe que é qualificada, uma equipe que já tem uma base, na verdade, do ano passado, e isso nos ajuda bastante. Tem jogadores experientes, que propõem, que pisa na bola, consegue fazer uma... Você ter o controle do jogo, isso é muito importante, principalmente nesse sistema. Mas eu acredito que, com o passar do tempo, trabalhando em cima de vitórias, e tendo o entendimento da equipe, a gente vai fazer uma equipe forte do Santa Cruz. Vitor Pereira, Rádio CBN. Brigatti, por que você optou pelo Marcel, improvisado na lateral esquerda, e não usou o Eduardo, que é da posição? É difícil você chegar, com pouquíssimo tempo, conhecer todos os atletas. Nós fizemos três, quatro treinos técnicos, e o Marcel, na verdade, no meu entendimento, ele saiu na frente. O Eduardo é um bom jogador também, está inserido no processo, a gente vai poder aproveitá-lo. Precisamos fazer jogos treino também, para a gente poder conhecer esse elenco, principalmente os garotos que estão subindo da base. Enfim, nessa situação, eu optei pelo Marcel, mas acredito também que o Eduardo possa vir a jogar no Santa Cruz, está inserido, como eu já disse, no processo, e durante os treinamentos, a gente vai acompanhar com muito carinho, porque esses garotos têm futuro. Pergunta do Tarsis Michel. A entrada do Vinícius Balotelli deu mais movimentação e criatividade no ataque. Foi isso que faltou ao time na primeira etapa, até para criar mais oportunidades? É, na verdade, nós trocamos, pusemos o Potiguar na esquerda no primeiro tempo, a gente estava com dificuldade com o Marcel ali pela esquerda, deslocamos ele para a direita, que é a posição de origem dele, ficamos sem profundidade, na verdade. Então, a entrada do Balotelli no meio tempo foi para a gente ter um pouquinho mais de profundidade, um atleta que entrou muito bem também, cumpriu a função de fazer de ala, de poder fazer um extremo na frente, teve situações favoráveis ali, até para poder finalizar, fazer o gol. Enfim, como eu já disse, a gente tem que conhecer ainda mais esses garotos. É muito cedo ainda, foi pouquíssimo tempo com eles, de convívio com eles, mas acredito que tem alguns garotos que podem nos ajudar demais. Está inserido no processo, a gente vai dar oportunidade a eles, e eles têm que saber aproveitar essa oportunidade. Daniel Gomes e Camila Souza, do EN45, da Nato TV Globo, ambos perguntam sobre a atuação do Léo Gaúcho. O Daniel lembra que essa foi a segunda oportunidade do Léo Gaúcho, como principal no Néuco Profissional, e a primeira no seu comando. O outro sensacional, focado, para ter uma ideia, o nosso auxiliar, quando vai entrar o atleta, já passa a situação onde ele vai se posicionar, principalmente nas bolas paradas, e ele já falando com o nosso auxiliar, com o Basílio, que não precisava falar mais nada, porque ele já sabia, ele já tinha decorado isso nos treinamentos. Enfim, é um garoto muito centrado, entrou hoje, teve a sorte e a competência de fazer o seu gol na estreia, nos deixa muito felizes, porque tem uma opção a mais. Sempre que um garoto entra, que aproveita a sua oportunidade, a gente passa a ter uma opção a mais. nessa situação de mercado tão difícil que está, tão escasso de atletas, e hoje você conseguir ter a felicidade desse atleta entrar e poder fazer parte, eu tenho certeza que ele ainda vai dar muito futuro para nós. É um atleta muito qualificado. Lucena, da Folha de Pernambuco, pergunta sobre a sua avaliação, além das suas avaliações positivas, a partida permitiu que o senhor detectasse alguma carência da equipe, visto que foi preciso fazer alguns improvisos, no caso, no jogo de hoje. Não tem dúvida, como eu disse, foram pouquíssimos dias de treinamento, a gente precisa, principalmente mudando o modelo de jogo, sistema de jogo, você precisa, para encaixar, precisa fazer ajustes. Amanhã, a gente vai passar para eles o vídeo do jogo, logicamente que é editado, para ver a situação, principalmente de você manter mais a posse de bola, para você ter o controle de jogo e, principalmente, o balanço. Você pegou da esquerda, vem, domina, já sai pela direita, que você vai sempre pegar o lado, o contrário, o livre. Então, é esse que é o pensamento e eu acredito que, com o entendimento e a aceitação deles, ao longo dos treinamentos, essa equipe vai evoluir demais. Vitor Aguiar, do Diário de Pernambuco, pede para o senhor analisar os atletas de meio de campo mais experientes, como Paulinho, Chiquinho e Didira. São atletas que dão uma sustentação, dão equilíbrio para a equipe e, como eu disse aos garotos, pode por correria que eles sustentam esses garotos. Isso é muito importante, você ter uma equipe qualificada, são atletas que têm uma qualidade técnica muito grande, uma experiência muito grande e ajuda demais esses garotos. Estão sempre apoiando, estão sempre cobrando eles, mas para o lado positivo e isso é muito bom. Eu acredito que essa mescla, esses atletas mais experientes que nós temos, Chiquinho, Didira, enfim, Pipico, o próprio Paulinho, que hoje jogou demais, vai ajudar demais esses garotos no crescimento deles. Aí o Matheus Zucca pergunta justamente sobre isso, as mudanças que o senhor realizou no jogo, principalmente a saída desses mais experientes, é uma característica que o senhor tem ou foi apenas uma questão pontual? Eu vou utilizar demais esses meninos, pode ter certeza disso, até porque na sequência de jogos que nós vamos ter, já no sábado a gente pega o Vitória da Bahia, pela Copa do Nordeste, mais um jogo difícil, pesado, e que a gente vai precisar da energia desses garotos, mas que a gente vai dar oportunidade, como eu disse, eu não tenho medo, não tenho medo de lançar garotos, eu acho que é a saída para o Santa Cruz, que tem garotos de qualidade, agora tem que saber aproveitar a sua oportunidade, tem que estar centrado, tem que estar focado, como o Gaúcho fez hoje, como o Balotelli fez, enfim, são atletas que vai nos ajudar, principalmente no segundo tempo, quando cair um pouco de rendimento desses atletas mais experientes, eles poderem entrar e manter o equilíbrio do time na partida. Aqui é o Matheus Medeiro para a gente encerrar, ele é do Super Esporte TV Clube, pergunta, o Santos iniciou hoje a disputa de um campeonato que ele não conquista desde 2016, gostaria que você falasse um pouco da expectativa para essa competição, seu campeão dessa competição 95, e sobre a missão que o atual elenco tem de tirar essa fila de quatro anos e conquistar o título. Olha, não vamos pensar dessa forma, eu acho que traz um peso desnecessário, na verdade, vamos jogar jogo a jogo, nós temos aí três e depois no segundo semestre quatro competições, nós estamos focados no campeonato pernambucano, agora vira a chave para a gente poder a Copa do Nordeste, que é muito, muito importante para o Santa Cruz, enfim, jogo a jogo, a gente vai buscando as vitórias e no final você pode ter certeza, vai ser uma equipe que vai encorpar, a gente está atento ao mercado para trazer atletas de qualidade que venham fortalecer essa equipe, você pode ter certeza que jogo a jogo, cobrança em cima de cada jogo. Agora no sábado a gente está focado em cima do Vitória da Bahia, todo o respeito, mas nós vamos em cima da vitória, vamos buscar a vitória, que é a vitória que eu tenho que inserir na cabeça desse elenco, que cada vitória é muito importante para todos nós, tem que ser um grupo vencedor, para que a gente possa fazer do Santa Cruz uma equipe forte, uma instituição muito forte, é esse o pensamento de todos, eu fui contratado justamente para isso, para passar essa energia para o nosso elenco, e eu quero atletas com personalidade, atletas com qualidade, sabendo que a cada jogo, sempre respeitando a equipe adversária, mas nós vamos propor o jogo em cima, em busca da vitória, sempre. sempre.